Nos últimos anos, a gente está vendo que está tendo uma explosão de tecnologias, de inovações, de capabilities. Então, cada vez é mais normal não existir só esse consultor generalista, mas terem times multifuncionais com diferentes expertise participando. Então, quase que não existe mais projetos onde só tem os consultores fazendo aquelas análises padrão para entregar. Geralmente, todas as empresas demandam alguma tecnologia, alguma coisa adicional. Então, cada vez mais normal está se tornando ter pessoas com conhecimentos extremamente diferentes atuando no mesmo time. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio desse podcast. E dessa vez, a gente vai falar sobre um tema bem interessante e que a gente sabe que boa parte da nossa audiência tem curiosidade. E eu mesmo tenho, eu mesmo tenho uma grande curiosidade para aprender mais sobre isso. A gente vai estar entrevistando três pessoas que trabalham na BEM e eles são consultores estratégicos. Então, basicamente, nesse episódio, a gente vai se debruçar para entender como é o trabalho de um consultor estratégico em empresas como a BEM. E, Anuzi, eu estou mega curioso. E você? Eu também. Eu acho que quando a gente fala de negócios, sempre vem estratégia na cabeça e o papel das consultorias de estratégia é super importante e acho que pouca gente conhece por dentro como é que funciona. Então, vamos ouvir um pouquinho deles e as diferenças nos papéis deles também dentro dessa consultoria. E se você quiser também aprender habilidades diferentes, habilidades que você pode usar para melhorar a sua carreira, para dar um passo a mais, a gente tem a PM3 Sprint. Você paga um valor, é uma assinatura e você tem acesso a dezenas de cursos que podem realmente fazer uma diferença ali na sua carreira. E agora eu vou chamar aqui os convidados. Vou chamar primeiro a Priscila Chagas, que é experte em modelos operacionais na BEM Company. Prazer em ter você aqui. Inclusive, você que também é instrutora de nossos cursos. Prazer em ter você aqui com a gente. Prazer é meu, gente. Estou muito feliz aqui de estar com vocês. Eu queria chamar aqui o Thiago Gogola, que é consultor estratégico na BEM Company. Prazer, Thiago. Boa, prazer, Marcelo, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser bem legal essa conversa aqui sobre consultoria, falar um pouquinho do dia a dia. Legal demais. E temos também o Thiago Caetano, que é experto em inovação na BEM. Prazer, Thiago. Prazer, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente trouxe três pessoas que trabalham na BEM, ou todos são consultores estratégicos, mas vocês podem reparar que o nome do cargo é um pouquinho diferente. E eles fez isso de propósito. Eles estão em áreas diferentes. Então eles atuam, provavelmente. Vamos descobrir no episódio de maneira, de alguma forma, diferente. E aí eu queria já abrir, assim, o episódio. Eu queria começar aqui na ordem, até. Perguntar pro Caetano. Qual o papel do Expert em Inovação? O que você faz? Como é o seu dia a dia? Conta um pouquinho pra gente. E aí a gente vai passando depois pro Gogola e pra Pri também. Claro, claro. Então, eu sou especialista, expert em inovação, tá? O meu objetivo principal é inovar, fazer melhorias de processo, de produtos, e trazer uma visão diferente, sempre focada e centralizada no cliente, no usuário, né? No cliente em si. Então, o meu papel sempre é descobrir, focado nesse usuário pros nossos clientes, que pode ser um usuário de processo interno, ou de um produto novo, ou até novos negócios, o que ele precisa mesmo. Então, é realmente focar nessa necessidade e criar novos produtos, soluções, processos, pra que a organização seja focada realmente em gerar valor pro cliente e acionar novas alavancas de negócios. Então, é isso mesmo. O meu papel aqui é trabalhar em trazer a voz do cliente e reconectar essa voz do cliente pras organizações. Boa, legal. Legal, Thiago. Thiago Caetano, né? Vamos... Thiago Gogola, agora, você pode comentar um pouquinho sobre como é o seu dia a dia, com o seu papel? Boa, claro. Bom, eu sou um consultor estratégico, que a gente chama aqui, normalmente, de generalista. Então, eu sou, talvez, um dos maiores padrões aqui que a gente tem na BEM. A maior parte dos consultores são generalistas. E aí, obviamente, a gente tem times de pessoas ali, como o Caetano ou como a Pri, que tem um expert muito maior em algumas áreas e acabam ajudando a gente em projetos que acabam demandando essas expertises adicionais. Mas, no geral, né? O que um consultor generalista faz? Principalmente aqui nos... Pegando o primeiro ano ou o quinto ano, basicamente, a gente atua em algumas frentes estratégicas. Então, imaginando os maiores tipos de projetos que a gente faz, né? Geralmente, a gente faz uma consultoria estratégica para ajudar uma empresa grande a definir qual vai ser o caminho deles, os mercados e a própria estratégia para os próximos três a cinco anos. Geralmente, o que o consultor estratégico generalista faz é atuar em alguma frente ali. Então, por exemplo, a gente precisa entender um dos pontos de mercado que essa empresa pretende atuar. Então, a gente entra, a gente estuda, vê qual que é o tamanho desse mercado, o que seria interessável para essa empresa, começa a fazer uma estimativa de qual que é o tamanho que a gente poderia atuar aqui nessa empresa. Então, o generalista, ele acaba atuando muito com análises para, no fim, chegar com uma recomendação para esse cliente, geralmente, atuando em uma frente. E aí, obviamente, você começa a subir na empresa, você começa a atuar com a gerência do time como um todo, em diversas frentes, até ser o sócio, que são as pessoas ali muito mais especialistas em alguns temas, em algumas indústrias ou capabilities para fazer as recomendações finais e esse tipo de atuação. Legal. E Pri, como é o seu caso? É muito diferente do Caetano e do Gangola? Conta um pouquinho para a gente também. A minha expertise, ela é muito ligada a como a gente executa a estratégia no dia a dia. Então, quais estruturas, quais responsabilidades, quais papéis a gente precisa ter, quais processos, como é que a gente melhora em processos. Então, isso tem muito, muita raiz em processos ágeis, em metodologias leves, então, a gente trabalha bastante com o Lean, bastante com, mas muito menos no operacional e muito mais em como que a gente faz essa companhia alavancar a sua estratégia, uma vez que o Gogola, o trabalho do Gogola é decidir o mercado ou entender quais avenidas eles vão atacar, a gente ajuda a desenhar como a gente vai fazer isso e com que pessoas, como que as pessoas vão ser recompensadas, qual vai ser, a gente entra em como que a gente vai distribuir o orçamento da companhia. Então, tem vários elementos aqui de modelo operacional que a gente olha para destravar a companhia e fazer com que ela consiga alavancar a sua estratégia nos pontos em que ela deseja. Legal. E aí, eu queria entrar num ponto com vocês, acho que até para transibilizar para quem está aqui nos ouvindo, eu queria que vocês puxassem, e aí eu vou começar pelo Gogola, por ser esse consultor mais generalista, como ele mesmo se definiu, como você se definiu, Gogola, que é, tem algum projeto recente que você possa contar como ele foi exatamente, qual era o problema, quanto tempo durou, qual foi o trabalho que foi feito, obviamente dentro daquilo que vocês podem compartilhar dos projetos. Perfeito, acho que sim, tem até dois exemplos aqui, acho que fica legal, até um deles aqui com o Caetano, já atuei com ele, então eu estava fazendo um papel generalista, enquanto ele estava fazendo um papel muito mais de um expert em voz do cliente, trazer essa visão, um grande cliente bancário, estava querendo entender um pouquinho sobre o setor de agronegócio e um pouquinho de como que o lado financeiro poderia atuar no agronegócio, então esse era um pouco do desafio aqui para a gente poder trazer para eles via workshops, via sessões de discussão, quais seriam as melhores opções ali para eles entenderem onde a empresa deles poderia se encaixar. Eu, atuando como generalista, atuei muito mais na parte de, bom, vamos trazer as tendências aqui do mercado de agri, tanto do Brasil quanto fora, o Brasil é um dos grandes players nesse setor, quais são as empresas mais inovadoras que estão atuando aqui, e aí a gente não está falando só de grandes empresas, a gente está falando de startups aqui principalmente, com principais tecnologias novas que estão sendo implementadas, e também um pouco de, cara, qual que é o valor que a gente vê aqui no setor financeiro, qual que é a cadeia de valor que a gente vê desde a pessoa que vende a semente ali ou a indústria que desenvolve novas sementes até o final, a exportação de produtos ou até a importação. Então, as minhas frentes estavam muito mais relacionadas a esse tema um pouco mais geral de entender o mercado, entender o valor que tem ali para poder trazer para eles. Então, essa foi uma parte do generalista. E aí, Caetano, se quiser comentar um pouquinho, mas o Caetano ele focou muito mais em trazer ali, não só o Caetano, mas também outras pessoas do time de inovação, trazer um pouco de, qual que é a visão dos agricultores, o que que eles veem como pain point nesse tema, o que que eles gostariam que melhorasse, e aí traz uma visão com expertise muito melhor para entender de uma forma bastante aprofundada o que os clientes realmente precisam. Exato. Acho que é muito interessante essa dinâmica dos experts e do pessoal da consultoria generalista porque a gente é realmente muito complementar, né? Quando a gente fala de inovação, a gente tem na cabeça que inovação tem que ser algo disruptivo, algo muito grande, mas inovação é algo que gera valor, alguma alavanca que a gente aciona, que a gente traz gerando valor para a empresa, gerando crescimento, trazendo talvez uma perspectiva diferente ou ferramentas que a gente usa em outros lugares, não precisa ser nada novo. Pode ser algo novo aplicado para você. Então, isso já é uma inovação. Então, dentro disso, como o Gorgolo estava falando, a nossa ideia é sempre entender o que precisa ser feito em três lentes, tá? Uma lente que é quais são as necessidades do usuário, o que ele precisa, o que ele realmente tem de dores que precisam ser solucionadas, mas também não é inovar, não é só ter ideias do que tem que ser feito. A gente tem que olhar duas lentes, essas que a gente olha quando a gente está trabalhando aqui, que é a viabilidade técnica e a viabilidade econômica. Então, inovação é como você traz novos produtos, novas tendências para resolver uma dor que vai realmente gerar valor para o seu cliente ao mesmo tempo que trazer um crescimento econômico para a sua empresa. Então, como o Gorgolo disse, uma vez que está definindo uma estratégia, uma área que a gente vai seguir que tem um potencial grande, de como a gente vai realmente entender quais são as dores do cliente nessa área e como a gente vai resolver. Então, a gente traz de maneiras complementares uma abordagem diferente, mas que é sempre focada em solucionar problemas e trazer crescimento. Então, eu estava comentando um outro exemplo rápido do que eu estou trabalhando até no momento aqui, mas a gente está trabalhando com uma grande empresa de mineração e o projeto é basicamente full potential, que é basicamente vamos buscar aumentar a receita e tentar reduzir alguns custos aqui para garantir uma maior lucratividade. Quase tão simples quanto isso e é um projeto de basicamente quatro a seis meses ali para atuar diretamente com o cliente. E aí, o que os consultores generalistas desse projeto estão fazendo? Tem um que está atuando diretamente em análises bastante aprofundadas de como otimizar a frota de veículos para fazer o transporte do minério e dos outros materiais para levar para a planta. Então, aqui entra uma análise bastante aprofundada, negociação com provedores de caminhões e tudo mais. Tem um outro consultor generalista que está atuando diretamente na otimização da planta em si. Então, aqui, garantir que as manutenções são bem feitas, ver quais são os principais gargalos e atuar com iniciativas, análises para ver o que deve ser priorizado para a planta. E a gente tem uma pessoa especialista atuando com machine learning. Então, é basicamente também um outro tipo de expertise aqui, que não é necessariamente o que a Caetana e a Pri fazem, mas é uma pessoa com advanced analytics que pega todas as informações da planta, coloca isso num grande algoritmo e melhora um pouco a fórmula de produzir o minério final. Então, a gente acaba atuando com generalistas para fazer análises um pouco mais simplificadas, apesar de a gente entrar em bastante aprofundamento, e pessoas especialistas para atuar em demandas onde a gente não conseguiria. Então, a gente acaba pegando pessoas experts para participar do time também. E como é essa interação com cliente? Porque você falou até agora, esse projeto está durando quatro a seis meses. Eu imagino que tem um projeto que dura menos ou que dura mais. E conta um pouquinho dessa duração média e também como é a interação com cliente? Quantas vezes vocês conversam por semana ou por mês? Tem que trazer uma apresentação já com novidades? Como é isso, essa interação no geral? Boa, perfeito. É super interessante isso aqui. Na BEM, a gente é bastante grande, acaba tendo uma quantidade de projetos gigante e isso permite com que a gente até escolha tipos de projetos que a gente quer fazer parte. Então, a gente tem desde projetos que acabam durando mais de um ano, então, grandes fusões, aquisições, a gente acaba demandando o que a gente faz de PMI, de Pós-Merger Integration, que é fazer todo o acompanhamento para garantir que as empresas vão fundir bem. são projetos que tendem a demorar ter um período ali próximo de um ano, mas também a gente começa a ter projetos mais curtos, de três a quatro meses, que é esse exemplo que eu estou trazendo aqui. Então, às vezes, um projeto de desenvolvimento de uma estratégia para os próximos três a cinco anos, geralmente, alguma coisa disso de três a quatro meses e aí o consultor pode até escolher que tipo de projeto que ele quer fazer e a gente tem um extremo também de projetos de duas a três semanas, que é o que a gente chama de due diligence, que é um tipo de projeto que a BEM aqui na região faz bastante, que são fundos ou empresas que querem fazer um investimento em algum mercado, em alguma empresa, em alguma startup. Eles acabam contratando a gente para fazer uma análise, geralmente, precisa ser hiper rápida, porque são prazos extremamente curtos, então, são projetos um pouco mais demandantes, que tomam de duas a três semanas e aí na BEM a gente tem até um grupo ali que a gente chama de private equity group, que são pessoas que consultores generalistas como eu que escolhem fazer parte e aí acabam fazendo projetos de três semanas por seis meses, então, a gente tem essa variação. Marcel, você perguntou um pouco em relação a contato com o cliente. A gente tem um contato gigantesco com o cliente, assim, a nossa cultura sempre está com o cliente, basicamente, não importa muito onde ele está, então, geralmente, eu nem estou em São Paulo, estou diretamente com os clientes na mina, isso permite que a gente faça a entrega muito melhor, a gente consegue atuar, entender bem mais na causa raiz dos problemas, ter um contato bem próximo, mas, obviamente, agora com a pandemia, pós-pandemia, esse novo normal que permitiu um pouco a gente ter interações, às vezes, a maior distância, então, o que eu digo é que, não sei, acho que no último ano o meu padrão está sendo de três a quatro dias, em quatro dias com o cliente e de um a dois dias em casa ou no escritório da BEM, não necessariamente ficando no escritório do cliente ou na indústria onde eles atuam. É muito forte o contato, eu perguntei isso porque eu fiquei curioso para saber, o que eu imaginei, olha só, o que eu imaginei é que você fazia uma pesquisa, esteja em campo ou não, e depois de duas semanas você mostrava alguma coisa, mas, aparentemente, é o tempo todo, você está trocando ali com o cliente o tempo todo, e aí, para fechar, só para entender, vocês são alocados sempre em um projeto ou é vários? Porque se você tem um contato com o cliente de fase diária, imagino que sejam poucos projetos, senão não daria conta. Sim, perfeito. É, os projetos, a gente é alocado sempre em um projeto só, e eles já são bastante demandantes aqui, então, acaba sendo um cliente que a gente atua por vez. Obviamente, quando você é sócio, você acaba tendo mais de um cliente ali, mas os times mesmo, as pessoas geralmente são 100% alocadas. Então, essa alocação acontece de uma forma bem intensa, e sim, a gente acaba ficando muito contente, porque, pegando um exemplo, do projeto de mineração que eu estou, por mais que a gente tenha muito conhecimento externo, e talvez não precise acompanhar a planta, ou acompanhar o transporte dos veículos buscando minério, os operadores, são as pessoas que mais sabem o que está acontecendo ali, ou os próprios gerentes que entendem os maiores problemas que estão acontecendo, as maiores prioridades, eles acabam estando lá o dia todo, então, a melhor forma da gente pegar feedback, aproveitar conhecimento externo, e trazer isso de uma forma de recomendação, é estando bem próximo deles, então, a gente sempre faz questão de estar bem próximo, então, realmente, acho que a maior parte do tempo, a gente acaba estando com eles. E a gente, como expert, às vezes, a gente está em mais de um, como nós somos menos também, somos menos em número, então, às vezes, a gente está em dois, estamos atuando em dois, quando a gente está em dois cases ao mesmo tempo, a gente conta com a ajuda de mais consultores generalistas, e a gente traz o conhecimento, e eles seguem com o conhecimento, aplicando esse conhecimento no cliente, e aí, quando a gente está atuando também em mais de um, a questão do contato com o cliente, muitas vezes, acontece mais remotamente, mas também, dependendo da necessidade do cliente, a gente vai estar presencial. Eu estive em um case onde a gente tinha que rever o modelo de governança e garantir que tudo que a estratégia estava definindo seria entregue ou estava no caminho certo. Então, isso demandou seis meses trabalhando três dias por semana no cliente e conversando com as pessoas para que a gente tivesse todas as informações e colocasse isso no, o que a gente não gosta de chamar, mas chama no trilho, de saber que a gente está indo para o caminho certo, a gente está indo no caminho da ambição ali da companhia. Então, varia bastante na atuação de experts e de generalistas. Pri, eu queria até que você comentasse um pouco mais sobre um exemplo, você falou desse projeto, desse case de governança, pode ser desse ou de um outro projeto que você participou para a gente conseguir tangibilizar também o seu papel de expert. É, tem, a gente faz bastante diagnóstico, né, para entender como que esse cliente está operando no seu dia a dia, então, se ele tem a melhor estrutura, se ele tem a melhor estrutura de comunicação, se as pessoas se comunicam bem ou não, mas eu vou trazer o exemplo do último case que eu trabalhei, a gente estava trabalhando num case de estratégia, o Gogola participou lá no comecinho, e aí estavam todas as capabilidades do Vector também, que a gente, a gente aqui, o Digital da Ben, a gente chama de Vector, então, pode ser que a gente saia, só todos os capabilidades do Vector estavam envolvidas, e no nosso caso, a gente tinha que entender qual era a ambição dessa empresa e para onde ela tinha que ir, para onde que ela ia, qual era o caminho e qual era o melhor desenho, né, para a gente sair nesse caminho, então, a gente desenhou para eles modelo de cargos e papéis e responsabilidades, então, eles eram uma empresa de tecnologia, de produto, e a gente precisava desenhar um jeito dessas pessoas se comunicarem, porque toda decisão de produto era ad hoc, então, por exemplo, todas as pessoas, toda vez que precisavam tomar uma decisão de priorização, ela tinha que ir no Red, que tinha que ir no VP, que tinha que ir na outra pessoa, então, imagina isso, o exponencial era, ficava bem difícil para eles tomarem essas decisões, acabava sendo lento, acabava não saindo, ou acabava sendo sempre no top down, então, a gente desenhou um modelo de governança para que eles seguissem, então, começar a fazer as reuniões, juntar essas decisões em um lugar só, desenhamos um pouco de papéis e responsabilidades, fronteiras, e como essas pessoas iam interagir, e que tipo de skill essa empresa ia precisar, e se as pessoas que estavam ali tinham aquele skill ou não, então, a gente fez essa análise para entender se as pessoas tinham o skill ou não, e qual era a estratégia, se era reskilling, ou se era contratar pessoas mais sêniores, se era contratar gente de fora para treinar, enfim, a gente entrou um pouco nesse detalhe, oferecemos opções ali para eles tomarem essa decisão, e também fizemos desenho de estrutura, como é que essa estrutura ia funcionar, dada a estratégia da companhia, a ambição dessa companhia, então, a gente tinha milhares de estruturas espalhadas e que elas sozinhas não faziam, então, andorinhas sozinhas não faziam verão, né, então, a ideia foi juntar um pouco essas estruturas e fazer estruturas de produto mais enxutas e que tivessem uma estrutura de comunicação bem enxuta, para que esse caminho de decisão funcionasse super bem. O Tiago, nesse projeto, fez o papel de imaginar como seriam os produtos deles fora da caixa, então, como é que seria esse produto se você usasse esse tipo de tecnologia, como é que funcionaria esse produto se você ouvisse todas as reclamações do seu cliente, então, assim, fiquei na dúvida agora. O Caetano, o Caetano, o Caetano, então, nesse projeto, acabaram que os três participaram de uma certa forma. Os três, os três participaram, o Gogola ficou no começo, o Caetano ficou com a gente quase até o final, bastante tempo até o final, então, a gente chegou a desenhar um modelo para que a empresa fizesse um turnaround mesmo, então, saísse do, saísse da situação que ela estava e caminhasse para a ambição dela, e aí, esse plano é a estratégia de cinco anos, e a gente desenhou o primeiro ano de modelo operacional, porque o modelo operacional ele varia conforme a estratégia vai se adaptando, né, conforme a gente vai pivotando, vai mudando, o modelo operacional ele também varia, então, essa coisa de modelo operacional estático também não existe, e aí, a minha atuação foi quase 100% remota, né, bem diferente do que o Gogola trouxe, quase 100% remota, que eu participei de muitas reuniões com o cliente, mas o cliente também era distribuído, então, participava de muitas reuniões distribuídas, e nas, nas, no que a gente chama de estircals, que são as reuniões com a diretoria, aí, eu participei presencial. Boa, muito legal, e, e aí, eu queria pegar um outro ponto de vocês, acho que uma das maiores dúvidas que as pessoas têm com o trabalho de consultor, né, é assim, vocês têm um tempo de atuação ali, né, o Gogola falou ali, quatro, seis meses, dependendo do projeto, vai ter tempos diferentes, né, no meu caso, já tive uma experiência como cliente de um projeto de consultoria, mas, assim, acho que a dúvida que aparece, assim, como é que é o relacionamento depois que acaba o projeto, né, vocês falaram, fez um levantamento e tal, fez uma, fez todo um plano ali, acho que nesse último exemplo, acho que é super legal de pensar, né, ah, fizemos esse planejamento estratégico com essa quebra ali para o primeiro ano, o que acontece depois disso, né, tipo, como é, que tipo de contato existe, se é normal ter uma segunda parte do case depois de algum tempo, não sei se é diferente também entre, entre estratégia, entre o consultor mais generalista versus os, os experts, queria pegar, acho que eu vou até direcionar aqui para o Caetano, para ele começar falando disso, aí depois alguém pode pegar e continuar. É interessante, muitas das vezes um scope de um projeto que a gente trabalha, que pode ser, no meu caso, minhas diferentes trabalhos costumam durar talvez de seis a oito, doze semanas no máximo, a gente tem uma entrega, tem um entregável final, que é baseado no projeto que foi definido da estratégia, o que pode acontecer é que, uma vez isso definido, a estratégia definida, pode ser que esse projeto venha a se tornar um segundo projeto, um projeto mais de acompanhamento e execução, então, pode ser que haja, assim, uma extensão de projeto ou um segundo projeto que entra ali para continuar o trabalho, porque o interessante é que, isso eu acho que é muito da BEM também, não só de consultoria, é que a gente não faz as coisas para o cliente, a gente faz com o cliente, então, a nossa ideia é realmente criar ou desenvolver essas capacidades deles de andar com as próprias pernas, pegar aquilo, pegar o ownership e falar, olha, tá bom, isso é meu e vamos executar, então, eu acho que isso é bem forte também, então, essa relação que a gente cria com o cliente, tanto remoto ou presencial, é uma relação até de transferência de skills mesmo, né, a gente mostrar para eles como deve ser feito, o que tem que ser feito, o que tem que realmente ficar na cabeça, então, isso, às vezes, pode ser que a gente tenha que vir a trabalhar em um segundo projeto com eles, mas, geralmente, o que acontece é que eles pegam e se apropriam daquele trabalho e executam com o plano que foi desenhado para eles, né, então, é muito variado, pode ser que a gente tenha projetos que tenham uma extensão, mas a maioria, a gente acabou o projeto, até porque os experts, por exemplo, falando da minha área, você acaba um projeto, já tem um projeto esperando, porque nós somos poucos, né, na área do vector ali, na área digital, então, o que acontece para mim, com frequência, eu acabo, já vou para o outro e assim vai. Perfeito. Eu tenho... Só um exemplo até do case atual onde eu estou, aqui a ideia, a gente teve uma fase 1 do projeto de mineração, onde a gente identificou quais eram as principais oportunidades para fazer acontecer e aqui é normal que existam alguns clientes onde a gente só faz essa primeira fase. Obviamente, a gente acaba fazendo uma entrega ali com todo um planejamento inicial de como dar esse segmento, né, mas nesse caso, desse cliente, a gente acabou adicionando uma segunda fase onde a gente começou a acompanhar a implementação, então, tudo que a gente havia garantido, feito a análise inicial para fazer a implementação, a gente passou a acompanhar, então, isso é muito bom porque a gente consegue, já fez um entendimento muito profundo e acelera bastante a entrega desses resultados e a gente viu novas oportunidades e começou a atuar também. Pensando mais agora nessa última fase do projeto que a gente está, a gente ajudou a implementar uma ferramenta que permite eles, basicamente um Trello, uma ferramenta ali da própria BEM, mas que permite eles a garantir que eles conseguem acompanhar, saber prazos, responsáveis, riscos, pra garantir que quando a BEM não estiver mais atuando com eles, eles vão continuar isso porque é uma transformação de dois, três anos. Então, geralmente a gente atua também com uma boa forma de handover, principalmente pensando nas últimas semanas, pra garantir que o cliente vai continuar atuando, porque o resultado dificilmente acaba acontecendo em poucos meses, isso aqui é algo que geralmente demora bastante tempo. Você queria perguntar alguma coisa, não sei o que? Eu queria perguntar de outra coisa, pode seguir nessa linha. Ah, tá. Uma dúvida que eu fiquei quando você estava falando, na verdade, quando o Caetano estava falando, você falou dessa segunda fase de um projeto de, acho que você citou, projeto de implementação, né? Ou projeto de execução. É a mesma equipe que fica pra essa execução? São perfis diferentes de consultores? Como é que isso funciona? Exato. Só pra complementar esse ponto, porque aí vem mais uma vez aquele ponto que a gente não faz pro cliente. A gente tá lá como suporte, guiando, mostrando como fazer as melhores escolhas, porque no final ele tem que se apropriar daquilo, ele tem que executar depois. Então, o nosso trabalho é muito mais de dar suporte e realmente direcionar, às vezes até fazer as escolhas difíceis, mas a execução tem que ser do cliente, ele tem que se apropriar daquilo. Legal, legal. Nesse ponto de interação com clientes, tem um outro ponto que eu queria checar com vocês, como eu comentei, eu tive essa experiência uma vez como cliente de uma consultoria. E, pelo menos, naquele projeto ali que a gente teve, tinha muito desse contato diário, né? Ou durante as semanas e tal, com alguns, com algumas pessoas-chave, e aí tinha um, quase uns milestones, né? Que eram os grandes workshops, que existiam durante o projeto para você, e aí você acabava trazendo mais pessoas para participar, traziam, acabava fazendo um alinhamento mais executivo também nesses grandes, nessas grandes, quase finalização de uma fase do projeto, né? É assim que acaba acontecendo na maioria das vezes, vocês, porque eu entendo que esse, que você vai, vão ter esse, contato constante com o cliente, mas às vezes o cliente são muitas pessoas diferentes, né? Você tem N touch points dentro das empresas e acho que tem alguns momentos em que vocês trazem todo mundo junto para a mesma página. É por aí mesmo? Sim, eu acho que eu posso comentar um pouquinho aqui, depois o Cogola se complementa também, não tem nada mais improdutivo do que você trabalhar durante semanas e chegar no final e não é aquilo que o cliente esperava, né? E não é bom para o cliente nem para a gente. Por isso que existe uma estrutura, uma organização dentro dos projetos que está lá por um motivo principal, você garantir o alinhamento constante do que está sendo trabalhado realmente é algo que vai trazer valor para o cliente. Então, existe essa orquestração, quase que um batido de tambor mesmo que vai guiar o passo de avanço do projeto e garantir com certeza o alinhamento de todos os stakeholders ali no projeto. Então, isso é de extrema necessidade porque mais ou menos a gente quer evitar que os consultores trabalhem de um lado fazendo o diagnóstico toda a proposta e seis semanas depois e falam mas não era isso que a gente queria. Então, essa orquestração é chave em todo projeto de consultoria e a gente com certeza faz isso também e a gente também. E aí, Gogola, quiser complementar? E complementando, você falou, Rodrigo, dos pontos de workshops ou ter alguns grandes milestones. Sim, geralmente os projetos de consultoria eles acabam trabalhando muito com isso muito para a gente poder no dia a dia a gente atua ali com os times mais a parte operacional o gerencial atuando com as áreas e pequenas frentes mas tudo isso aqui acaba fechando e a gente acaba levando para uma reunião de steering com os executivos com o CEO às vezes até o board das empresas para levar um pouco da recomendação ou do que a gente viu ali e nessas reuniões a gente acaba também trazendo muitos experts da própria BEM e aí sejam de capabilities que tem algum conhecimento muito específico em algum capability mesmo que a gente tem ou de outras indústrias e outros países então isso aqui acaba sendo muito comum então, por exemplo ano passado eu fiz um projeto estratégico para um dos bancos do Brasil e no fim esse banco queria avaliar um pouco qual que eram algumas alternativas novas que ainda não tinham no país mas que em outros países é super desenvolvido na Ásia, por exemplo então a gente trouxe sócios de outras regiões para trazer um pouco da visibilidade como que os bancos estavam atuando qual que era o modelo de negócio que funcionava bem e a gente acaba trazendo tudo isso e consolidando uma visão para trazer não só a recomendação que a gente faz junto com as equipes aqui mas trazendo um expertise de fora também então sim a gente acaba trazendo bastante gente e mostrando para muita gente essas informações nesses períodos nesses milestones eu queria aproveitar esse gancho de trazer gente e experts de outras áreas para você ter uma pergunta como é que é a decisão da locação de vocês consultores em projetos porque eu imagino que cada um de vocês tem um background diferente talvez até uma formação uma graduação uma pós-graduação diferente e aí tem que ter essa decisão como foi que chegou no Golgola para ele trabalhar ali com minério como foi que chegou na Pri para trabalhar ali com produto contem um pouquinho Caetano também como é que é essa decisão talvez até um pouquinho da história de vocês como foi para vocês chegarem no projeto que vocês já foram alocados atualmente ou estão atualmente também vou aproveitar aqui já estava falando mas acho que talvez seja um pouco diferente para a parte dos experts e eles comentam melhor mas dos generalistas bom até pegando um pouco de contexto a gente tem muito pessoal que vem com background de engenharia de economia de administração e acabam tem outros cursos também então por exemplo no meu projeto agora tem um dos consultores ele é formado em psicologia então aqui não tem uma realmente não tem uma limitação em relação a isso mas tem áreas ali com um pouco um pouco mais de frequência aqui para as pessoas que entram quando você entra em consultoria geralmente os primeiros cinco anos você acaba não tendo uma indústria principal isso acontece depois dos cinco anos onde você se torna um sócio ou um gerente senior onde você começa realmente a atuar em algumas áreas mais específicas mas nos primeiros cinco anos isso acaba não existindo mas isso mesmo mesmo se você já tiver tido background em outra empresa é sempre assim ou se você já for senior de carreira eu diria pode ser diferente perfeito não varia então se tem alguém por exemplo que trabalhou numa Petrobras por cinco anos e depois quer entrar no mundo de consultoria e se ela quer fazer mais a parte de óleo gás energia no geral obviamente ela pode pedir isso para o pessoal de staff que faz a alocação mesmo e ela acaba tendo essas alocações bem mais direcionadas mas o normal é todo mundo querer conhecer esse é até um dos maiores ativos de consultoria que te permite você conhecer diferentes indústrias diferentes know-how então nos primeiros anos geralmente o que as pessoas buscam é variar bastante de projeto variar bastante de indústria porque isso te permite ter conhecimentos muito maiores até entregar resultados melhores e acaba conhecendo ali setores onde você acaba gostando mais depois do quarto quinto ano você começa a escolher áreas de maior de maior interesse então como exemplo eu estou focando muito a parte de inovação até um pouco parecida com o que o Caetano faz mas sempre quando tem frentes de inovação algum tema relacionado a isso ou empresas um pouco mais nativas digitais eu peço para ser alocados nelas porque acho que é uma das áreas onde eu tenho interesse de desenvolvimento de desenvolver daqui para frente e quem acaba fazendo isso é um time de pessoas que a gente chama de staff que pega os teus conhecimentos as tuas preferências se você quer viajar ou não se você tem preferência de fazer aqueles projetos de duas semanas que são extremamente curtos ou mais longos ou de trabalhar com algumas pessoas você faz reuniões de interesse e eles acabam fazendo essa alocação final então é dessa forma que acaba acontecendo legal vou puxar para a Pri mas depois para o Caetano conta um pouquinho como que vocês chegaram na alocação de vocês hoje que vocês acham que vão ter histórias diferentes e pode ser interessante para quem está ouvindo talvez queira um dia se consultou queira entrar nessa carreira também no meu caso as alocações que eu tive foi oi Pri, se já puder emendar também dizendo o que que atraiu você para se virar consultora por que você foi virar consultora já emenda bom, vamos começar então por que que eu por que que eu vim virar vir para bem para ser consultora e trabalhar com modelos operacionais enfim eu trabalhava com produto antes então por isso eu faço parte do grupo de instrutores da PM3 então estava trabalhando ali em times de produto passei a fazer trabalhar como uma coach de produto então assim eu ajudava pessoas de produto a se desenvolver antes da gente falar de product ops antes da gente começar a falar de enablement em product ops e tudo mais então eu comecei a fazer isso porque eu sentia essa necessidade sentia essa necessidade por mim sentia essa necessidade pelo todo mas era muito difícil eu conseguir me desenvolver na minha carreira porque eu não tinha tantas oportunidades de atuar então eu acabava sempre fazendo a mesma coisa e quando surgiu a oportunidade de trabalhar na BEM eu queria muito conhecer mais sobre estruturas papéis responsabilidades sobre essa parte de talentos como é que a gente designa melhores talentos e aí isso me trouxe para cá me atraiu para cá para trabalhar com isso só que muitas vezes a gente atua onde está precisando mais então por exemplo o primeiro case que eu entrei era para trabalhar com um pouco de governança e aí governança tem muito a ver com tanto que a gente vou mencionar product ops de novo tanto que governança tem tanto product ops tem tanta governança dentro então o pilar de governança que eu precisava atuar era desenhar roadmap com todos os times da empresa era fatiar ajudar a fatiar esse roadmap tentar fazer isso caber em fatias menores em entregas menores tentar dar essa visibilidade para tanta liderança e board então como isso tem muito a ver com o meu background foi o primeiro case que eu acabei que eu acabei trabalhando e foi super legal então assim a turma está usando até hoje então assim é muito legal você conversar com o cliente o cliente fala assim poxa deu outro patamar para o meu controle aqui e aí as pessoas estão felizes as pessoas estão trabalhando em paz os produtores estão trabalhando em paz que agora todo mundo tem visibilidade então assim para mim é uma realização muito grande e o outro produtores trabalhando em paz é difícil sempre não podia perder a piada mas é minha olha Rodrigo a minha missão de vida fazer os produtores trabalharem em paz então assim eu acredito super que com com uma estrutura correta com uma com uma estrutura de comunicação bem definida papéis e responsabilidades bem definidos a gente consegue ter paz as pessoas de produtos conseguem ter paz no seu trabalho é claro que o trabalho em si é um trabalho de grande incerteza mas é a gente consegue dar um pouco mais de estrutura para essas pessoas trabalharem e o segundo case que eu trabalhei eu fui justamente porque era uma empresa de produto uma empresa tech de produto então o modelo delas era o modelo SaaS então assim tinha muito a ver com a minha área de interesse também tinha a ver com muita governança com muita estrutura com a parte de talentos então assim eu fui muito alocada pelo meu background mas também pelo meu interesse que é me desenvolver mais aí nessa parte de como que a gente estrutura times como é que a gente faz a vida melhor como é que a gente faz a vida dos produteiros melhor então acaba indo para esses lugares esse ano a gente está tendo um ano de menos projetos para a gente que é expert a gente está tendo mais demanda de redução de custo como o Google ela trouxe produtividade então assim a gente tem muito falado de produtividade então a gente acaba se alocando naquilo que está mais disponível ou no que os clientes estão precisando mais o que também não é ruim por si porque a gente acaba aprendendo outras coisas entendendo as dores do negócio entendendo como é que a gente faz a vida das pessoas que estão trabalhando ali melhor com essas premissas então para mim é uma questão de propósito muito grande e essas alocações elas me trazem me trouxeram muita experiência nesses temas e Caetano conta para a gente de você como foi que você chegou na carreira de consultor e um pouquinho do seu background já linkando aí também com a com a alocação tá legal eu sou eu sou engenheiro de formação sou engenheiro mecatrônico né eu brinco que eu comecei engenharia para trabalhar na indústria de cinema acabou que eu estou agora o seu consultor mas durante 11 anos eu trabalhei como na área de automação industrial eu trabalhei eu era gerente de transformação digital de uma grande empresa americana na área mais petroquímica bem na área de automação petroquímica farmacêutica e assim por diante mas eu sempre tive no radar essa área de consultor porque eu sempre fui muito curioso sempre quis aprender muita coisa aprender novas áreas mudar e eu sou meio inquieto eu gosto de mudança frequente e eu sempre achei que essa área de consultoria seria legal para mim porque uma eu seria expulso a diferentes áreas de atuação e com tempos curtos eu sabia que aquilo se fosse bom legal pode ser repetido se for ruim vai acabar e vai mudar para outra coisa então eu acho que isso é uma coisa muito interessante da consultoria e aí eu cheguei na BEM e o time de inovação o design é um time pequeno bem pequeno bem chuto então as alocações são decididas no quem está disponível o trabalho então e está tudo bem porque os temas são tão variados mas são tão interessantes porque eu cheguei saindo de uma petroquímica de uma área de automação industrial durante 11 anos eu chego e começo a trabalhar em como reduzir o desmatamento para a Amazônia segundo projeto como eu vou trabalhar na criação de produtos digitais que tem um valor para o cliente depois eu fui para a área de seguros agora muda para a área de saúde então esse desafio constante mas sempre voltado em geração de valor que é algo que eu gosto para caramba então é algo que não gera uma rotina intelectual quero dizer nesse sentido e algo que é desafiador mas que é interessante então eu acho que foi isso que me atraiu para a consultoria e essa maneira de alocar porque a gente está disponível e vai trabalhar em algo que vai gerar valor então para mim pode continuar me alocando em projetos diferentes que está tudo certo legal legal e aí eu queria vir do Gogola também Gogola como foi que você virou consultor aí conta um pouquinho do seu background também já deu para ver que a Pri e o Caetano já foram bem diferentes eu acho que o seu caso vai ser também total eu tenho o contexto eu tenho formação em engenharia aeronáutica então eu tinha muito um sonho de trabalhar com inovação mas ainda na época eu pensava muito em engenharia mas minha família é empreendedora então também sempre nas discussões em casa em casa vinha um pouco dessa discussão de negócio e tudo mais que acabou me interessando bastante na época no último ano do curso eu acabei entrando numa startup na verdade Exmobots é uma das maiores startups de drones que tem na América Latina hoje em dia até a Embraer investe neles e achei super interessante poder trabalhar com inovação startup que é um dos mercados que me atrai bastante só que ao mesmo tempo eu vi um pouco de uma dificuldade de aprender porque geralmente em startup você acaba sendo ou um head em alguma frente ou em alguma área e tem poucas pessoas ali acima de você que tem um grande conhecimento em alguns temas então eu decidi fazer um estágio na época na BEM e eu vi que era muito interessante então o primeiro projeto que eu fui alocado já tinha dois gerente tinha um MBA em Harvard e assim acho que um pouco pelo nome mas muito para você ver uma realidade onde você está atuando diretamente com pessoas muito boas no teu dia a dia então você começa a ver uma realidade onde eu passava muito longe até então eu falei se eu quero aprender um pouco sobre negócios sobre grandes empresas e tudo mais eu acho que a BEM é o primeiro lugar que eu consigo me desenvolver então acho que em 2019 eu fiz esse estágio eu vi que seria muito bom principalmente pensando no começo da minha carreira para aprender um pouco mais sobre negócios e acabei gostando muito mais do que eu imaginava então a gente participa em reuniões com CEOs de empresa com CFOs ou diretoria num nível diário então você começa a ter desafios realmente muito grandes e quando você vê que você consegue fazer resultados para essas empresas acaba trazendo realmente uma vontade muito grande de continuar então eu também tenho sempre esse desejo de fazer projetos um pouco mais curtos então o desafio também de você poder conhecer novas indústrias novas pessoas diferentes áreas e também estou um pouco pensando no contexto de MBA para o ano que vem eu acho que é super interessante me abriu portas que eu não pensava mesmo no último ano do meu curso então foi um pouco por isso que eu acabei decidindo por consultoria e acabei ficando nesse na BEM desde então legal muito bom eu achei bacana porque deu para ver duas pessoas que vieram de outras indústrias e você que começou e está seguindo carreira na consultoria achei isso muito legal e aí eu queria pode falar só comentar um tema que acho que está acontecendo bastante também no mundo de consultoria como um todo quando eu entrei em 2019 ainda era muito mais comum só o consultor generalista que é um pouco do que eu faço mas nos últimos anos a gente está vendo que está tendo uma explosão de tecnologias de inovações de capabilities então cada vez é mais normal não existir só esse consultor generalista mas terem times multifuncionais com diferentes expertise participando então quase que não existe mais projetos onde só tem os consultores fazendo aquelas análises padrão para entregar geralmente todas as empresas demandam alguma alguma tecnologia alguma coisa adicional então cada vez mais normal está se tornando ter pessoas ali com conhecimentos extremamente diferentes atuando no mesmo time legal a gente ainda tem mais umas perguntinhas aqui para vocês só que eu sei que o Caetano tem um hard stop aqui reuniu o cliente não é mole a vida aí tem que atuar com o cliente tem que falar com ele é isso pessoal primeiramente agradecer pelo convite mais uma vez foi super legal bater esse papo espero ter adicionado trazido umas informações que foram legais para vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo e é isso continue com a Pri e o Gogola estão em boas mãos aí tá bom boa brigadão Caetano valeu Caetano eu tenho uma pergunta que vocês falaram desde o começo vocês falaram de em algumas vezes vocês citaram e aí a pessoa pode virar sócio depois de um tempo é muito sínico quanto tempo leva para isso acontecer e quão quão importante é isso para quem está nessa trilha de carreira realmente é tipo assim esse é o é o principal coisa que a pessoa quer é a ambição de muita gente conta um pouco desse desse pensamento porque para mim como eu nunca atuei nesse segmento para mim é muito diferente e aí eu queria entender como é o racional e qual o motivacional disso por trás também quanto tempo leva e tudo mais e complementando né a pergunta acho que acho que se imaginar quando você tem sócio que tem um funil para você chegar lá né e que provavelmente nem todas as pessoas conseguem chegar e aí quais que são esses caminhos né se existem outros acho que é um eu imagino que seja um pouco diferente de uma empresa tradicional que você consegue ficar a carreira inteira numa posição de middle manager por exemplo boa sim acho que é uma carreira que tem bastante mudança em pouco tempo falando um pouco dos generalistas né geralmente o padrão acho que nas maiores consultorias aqui é bem um grande exemplo disso é que você geralmente nos três quatro primeiros anos você atua um pouco como a pessoa que está fazendo sendo a responsável final ali pela análise ou pela frente então você atua como consultor ou como a pessoa que está ajudando o consultor ali que a gente chama de associate consultant e ali entre o terceiro e quinto ano geralmente é um é um caminho onde muitas pessoas acabam atuando por fazer um MBA parar um tempo ou até fazer trabalhar por um tempo em alguma outra empresa por três a nove meses em alguma ONG para conhecer algum mercado num nível de experiência muito maior e depois disso você acaba tendo então do quinto ao sétimo ano você acaba atuando ali como gerente então é uma carreira que cresce super rápido e depois disso você já vai para os cargos de associate partner e partner que são os sócios em 10, 12 anos então basicamente depois de você se formar ali se você começar direto como consultor em 10, 11 anos você já consegue chegar num cargo de sócio então é uma carreira que ela cresce bastante rápido isso é verdade geralmente não tem uma pausa ali a não ser que você pare para fazer algum MBA alguma coisa então essa é a principal evolução que você tem obviamente tem algumas algumas variações então por exemplo se você acaba se tornando muito expert em algum tema você pode se tornar um sócio lá na frente com expertise muito específico então o nosso sócio atual por exemplo de toda a parte de Advanced Analytics e com a parceria que a gente tem com a OpenAI ele era um consultor generalista e acabou se especializando fazendo cursos específicos relacionados a isso e atuando em projetos hoje em dia ele é o nosso sócio expert em toda a parte de Advanced Analytics e tudo mais então você tem essas opções de transformação também legal acho que para a X partiu um pouquinho diferente então a gente a nossa trilha de carreira ela é nova então tem pouquíssimo tempo e existe um tempo um pouco mais longo para virar sócio entretanto ainda não existem experts sócios que não tenham vindo de fora então uma pessoa que não tem entrado direto como sócio então a gente ainda está ainda estamos testando esse caminho a minha líder aqui da prática de Agile Amare ela é associate partner e ela está no caminho para virar sócia ela tem quatro anos dá esse exemplo ela tem quatro anos de bem e tem mais dois para entrar em ponto de promoção para sócio mas isso isso tem de avaliar bastante de acordo com a trilha de carreira de expert eu tenho um ano e três meses de bem ela a forma de avaliar o expert mudou duas vezes desde então então mudou para melhor ela está evoluindo de acordo com as necessidades dos experts de vídeo de mercado eu vim para bem já com 19 anos de mercado então é outro perfil de profissional então assim a bem tem se atualizado para entender como vai ser essa trilha de carreira então legal isso é diferente dos generalistas que está bem desenhadinho porque a bem faz isso há muito tempo a bem fez 50 anos esse ano então isso já está muito bem estabelecido para a gente ainda é um caminho novo que a gente tem trilhado legal e acho que a gente falou aqui vários pontos super interessantes do trabalho do consultor eu acho que quem está ouvindo aqui a gente algumas pessoas estão pensando poxa quero virar um consultor né quero trabalhar na bem e tal e aí eu queria abrir aqui para vocês também falarem talvez de alguns pontos de atenção né que a gente sabe que nenhuma carreira é para todo mundo né quais são qual é qual é o ponto assim que talvez assim quem esteja pensando em entrar nessa carreira deveria considerar se é realmente para ele mesmo né boa talvez começando aqui do nível um pouco mais generalista obviamente consultoria tende a ser mais demandante em relação a tempo então isso eu acho que é o tema mais mais aberto que todo mundo comenta sobre então isso é é verdade assim a questão de focar em resultados então a gente acaba nos projetos que a gente faz geralmente a gente tem um prazo para atuar a gente tem uma estimativa ali de valor que a gente vai entregar para o cliente e normalmente para a gente atingir tudo isso a gente realmente demanda um tempo em horas ali durante a semana que a gente atua bastante alto os finais de semana acabam quase nunca sendo necessários mas durante a semana realmente acaba sendo um trabalho mais intenso além disso consultoria eu acho também um ponto de atenção é que realmente é um trabalho que tem muita variação então como eu comentei tem projetos que duram um mês projetos que duram mais de seis meses e você acaba tendo que trocar de indústria entender bastante sobre aquele mercado porque você está discutindo com pessoas muito boas sobre aquele tema então você precisa ter todo um caminho de aprendizado para isso o teu dia a dia também as próprias pessoas do trabalho são pessoas muito boas então eu diria que também uma atenção não só o tempo porque o tempo quando você está fazendo bastante coisa ele acaba até passando rápido é um pouco mais da questão mental de você estar sempre tendo que estar pronto para novos desafios trocar de cliente quando você está conhecendo todo mundo e entendendo super troca de projeto então é muito focado nessa parte de conhecimento e o crescimento é rápido também então em 10 anos você vai desde um estagiário até um sócio na consultoria e isso também demanda muito aprendizado como lidar com o time como se comportar com diretores com CEOs então você está aprendendo muito a todo tempo principalmente no começo quando você não está acostumado com essa velocidade geralmente acaba sendo um grande desafio então geralmente as pessoas que começam geralmente quando fazem estágio ou o primeiro ano elas conseguem entender um pouco se se aquilo é algo que elas desejam ou não então a BEM até faz um desafio estratégico em alguns períodos do ano onde as pessoas se cadastram e fazem um desafio ali que é basicamente você pegar uma pequena frente de um projeto e atuar é um desafio ali imaginário que as pessoas participam mas baseados em cases reais então elas elas conseguem ter um pouco da ideia desse desafio mental e de tempo para poder entregar e ter uma noção se é um pouco do que elas querem e acho que por último o desafio também é a questão de viagens então nos últimos anos diminuiu um pouquinho mas geralmente a vida do consultor pode ser bastante demandante em termos de viagem então obviamente São Paulo aqui Rio de Janeiro Sul tem bastante clientes aqui com empresas mas também a gente atua em agronegócio atua em mineração atua em diferentes indústrias que acabam atuando muito mais que são em outras regiões em outros países e o nosso hub da BEM por exemplo é um hub da América do Sul como um todo então eu sendo alocado no Brasil meu próximo projeto pode acontecer no Chile pode acontecer em Colômbia em qualquer outro lugar então esse também é um tema de atenção para quem gosta de ficar geralmente numa cidade só eu acho um desafio interessante até peço para ser alocado nesses projetos que a gente chama de Travel Case mas é um termo relevante aqui também legal muito bom e pessoal eu queria fazer uma pergunta para a gente encerrar que é qual dicas vocês dão para quem quer entrar nessa carreira seja alguém que está no começo da sua carreira geral mesmo profissional ou seja alguém que talvez já tenha anos de experiência e quer atuar como consultor o que vocês sugerem para esses dois tipos de pessoa quer começar Pri? não? boa então vou começar um pouco de como como entrar na carreira de consultoria sendo atuando como generalista acho que tem um ponto muito bom das consultorias é que geralmente elas fazem muitas apresentações em muitas escolas das universidades então o primeiro ponto é tentar conhecer com pessoas que estão estagiando ou estão trabalhando e assistir palestras das consultorias mesmo acho que é um ótimo caminho para você poder conhecer um pouquinho mais sobre sobre a realidade e depois que você se inscreve então por exemplo na Bain se você começa a passar nas fases você acaba já tendo um consultor que vai te acompanhar para tirar dúvidas para você entender o dia a dia então quando você se inscreve nas consultorias você acaba conhecendo muito mais e para a parte de preparação querendo ou não um dos temas mais relevantes você aprender a fazer cases que é uma das fases mais relevantes para as entrevistas que é você aprender como você que dúvidas você deveria tirar como você estruturaria a resposta para um projetinho que você está imaginando que está fazendo então também recomendo bastante ter grande estudo e treinar com muita gente sobre isso tem também as escolas os clubes de consultoria das universidades eu na época que eu prestei eu utilizei bastante esses clubes e também tem alguns sites eu sei que tem crafting cases não sei atualmente se tem mais empresas mas que são super recomendações que não só ajudam você a passar no processo seletivo mas a tua forma de pensar muda a tua forma de estruturar muda então eu fazendo esses cursos até aprendi um pouquinho melhorar até na minha performance do trabalho então acho que é um pouco do que eu recomendaria para experts e a gente tem aqui na Bain o programa de industry hire e experts e depende muito do background que a pessoa tem na carreira então para industry hire muitas vezes a gente contrata pessoas que tem uma especialidade naquela indústria mas aí é muito mais sob demanda então acho que contatar a nossa área de recrutamento com interesse é um bom caminho eu gostaria de ser industry hire e para experts é o mesmo caminho então assim eu conheço bastante modelos operacionais eu conheço bastante inovação ou conheço muito de adverso na Linux gostaria de trabalhar com a Bain então sinalizar o interesse com as pessoas que fazem o processo é um bom caminho e aí o processo é processo por entrevista então passa por várias pessoas as pessoas fazem um screening ali para entender se aquela pessoa tem porque time de expert muitas vezes a gente tem cada um tem uma expertise específica dentro do time de experts então no meu caso eu tenho uma expertise maior em produto mas no meu time eu tenho pessoas que tem mais expertise em Lean tem gente que tem mais expertise em Agile Coaching então assim a gente se complementa com as expertise em um ensino ou outro então às vezes eu preciso de uma expertise mais específica em algum tema e aí aquela pessoa ela pode calhar ali de estar dentro do dentro daquilo que a gente está procurando os times de experts são em chutes então o time de modelo operacional aqui a gente tem seis pessoas o time de innovation design a gente também tem cinco ou seis também pessoas então são times pequenos nosso maior time é o time de adversidade na Elix tem setenta pessoas então é muito sobre demanda então assim se você quer entrar para o time de expert de industry hires da BEM eu sugiro que você manifeste seu interesse com as pessoas com os líderes de prática aqui da BEM que a gente de fato conversa com a pessoa entende se ela tem um background e se surgir a oportunidade a gente entra em contato então assim eu levei um ano para entrar na BEM eu conversei com a BEM um ano antes de eu entrar então é uma coisa mais de longo prazo mesmo legal essa é uma boa dica para as pessoas não ficarem ansiosas que demora mesmo interessante pessoal queria super agradecer agradecer o Gogola a Pri e o Caetano que nos deixou ali perto do finalzinho também ficou super legal esse episódio eu acho que vai ser super rico para quem quer conhecer para quem tem curiosidade e para quem tem interesse talvez em migrar e entrar nessa carreira também boa acho que foi um prazer aqui obrigado Rodrigo e Marcel a gente também fica à disposição então LinkedIn é pessoal só procurar a gente o time de recrutamento também a gente entende que até esse ponto de como que é a realidade do dia a dia de consultoria é muito mais fácil a gente falar assim a gente faz projeto estratégico mas o dia a dia o que você está fazendo agora o que você vai fazer nessa próxima reunião e tudo mais às vezes é muito mais difícil de entender então a gente fica aberto aí se o pessoal quiser tirar dúvidas para ver se é um caminho que faz sentido ou não e com certeza também fazer parte e se inscrever nos processos legal demais bom prazer estar com vocês de novo mais uma vez e mesma coisa que o Google ela falou estou à disposição no LinkedIn quiser tirar dúvida quiser conversar sobre também as portas estão abertas é só procurar legal a gente vai deixar um link falar que a gente vai deixar os contatos do LinkedIn de todos os participantes aqui na plataforma no Spotify no YouTube onde você estiver assistindo isso aí e pra quem está só reforçando também quem está assistindo e quiser conhecer um pouco da PM3 Sprints a gente vai deixar o cupom pra você conseguir um desconto adicional você que é nosso ouvinte ou pessoa que assiste a gente pra se capacitar e aprender outras habilidades ali que podem ajudar você na sua carreira seja você que vai quer virar um consultor ou não tem ali cursos que podem ajudar você desde soft skills até mesmo hard skills onde você pode aprender a lançar um produto aprender sobre design thinking aprender sobre OKRs enfim tem de tudo ali também muito obrigado pessoal eu espero que a gente possa falar mais vezes e quem sabe vocês venham aqui gravar um outro episódio em breve e pra você que está assistindo eu espero ver você também no próximo episódio até mais o próximo episódio o próximo episódio o próximo episódio Obrigado.